Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera hoje o nosso vídeo É um drible muito massa, cara, é estilo um giro, né, você vai fazer um drible de costas pro adversário Você faz um giro, faz uma balançada pra sair dele e vai embora, cara, muito massa mesmo Sem certeza que vocês vão curtir muito aí, beleza? Mas antes da gente começar, me segue no meu Instagram aí, tá certo? Matheus Palinha, é nóis, a gente vai trocando ideia lá no direct, fechou? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like pesadão aí que é importantíssimo pra gente E compartilhar com os amigos aí pra gente poder crescer esse canal e chegar a um milhão aí de inscritos aí Bombaia, é nóis, hein, vambora! Bora pro vídeo! Tô enrolando muito, vambora! Galera, então vamos lá pro passo a passo desse drible aqui, é um drible muito massa A situação aqui que a gente vai colocar de jogo é como se você estivesse sendo marcado E você tá indo pra linha de fundo, né É uma situação do jogo aqui que às vezes eu tô indo com a bola O marcador tá me acompanhando E aí não tá deixando às vezes eu cruzar essa bola E aí eu vou fazer o drible pra poder sair do marcador Então, o primeiro passo é o quê? Eu tô indo com a bola aqui, o marcador tá vindo E aí eu vou dar um corte pra trás Pra poder voltar No que eu volto, eu faço um, dois, piso na bola Pisando, né, como se fosse aquela pisada do futsal, né Você pisa e joga o corpo, né No que você jogar o corpo, né, que seria o segundo passo Aí a gente faz um e dois E corta aqui fazendo o três e o quatro Então, ó, tô indo Fiz um Fizei, dois, né Balancei E aí dou o corte Finalizando com o quarto toque, beleza Então, ó, quatro passos Então, tô indo E um Certo? Dois Três Quatro Beleza? Então, esse é o drible A intenção aqui é você realmente enganar seu marcador Que tá te marcando aqui Eu tô espetado aqui no canto Eu tô tentando sair do marcador Então, esse é um drible Que você vai tá fazendo Então, a gente vai trabalhar em um giro Certo? Uma balançada E o corte pra poder sair do adversário No caso, né, se você tiver uma boa percepção, né Do jogo na hora Às vezes, na hora que você vai fazer o segundo aqui Que você dá essa pisada aqui, ó Se você perceber que o marcador ficou Você pode vir de novo pro fundo Pra poder fazer um cruzamento Entendeu? Mas se você percebeu que o marcador, às vezes, não ficou Você deu a pisada aqui, ó Aí, essa puxada pro fundo Com certeza ele vai te acompanhar Você fez aqui, ele vai embora E aí você gira E sai pro meio Aí dá pra você cruzar também com a esquerda No gol Fazer um passe mais pro meio ali Pra um volante que tá chegando Ou o próprio meio que aproxima Beleza? Fechou? Então, bora pros exemplos aí Certeza que vocês vão gostar muito aí Bora lá! É nóis! É nóis! É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha Galera, treina bastante, esse drible é muito massa de fazer Tenho certeza que vocês vão arrebentar aí, fechou? Beleza? Então fica com Deus, um abraço e fui! Ah, detalhe hein, se tiver sugestão deixa nos comentários aí, se não me chama lá no direct Manda pra mim vídeo, tá? Que eu vou estar gravando pra vocês aí as sugestões, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui! É nóis!